Então, nós temos uma estrutura boa no cartório eleitoral de Tomé-Açú. 16 guichês, 16 pessoas, atendentes, levando de 4 para 16 o número de atendentes. Ou seja, a demanda lá está pouca. Se o cidadão tem a possibilidade de ir a Tomé-Açú, que vá, que vai ser bem atendido. Mas caso queira esperar nas localidades, existem localidades que vão ser atendidas por nós. Só que existem localidades que não tem como ir por questões de internet. Nós pontuamos algumas localidades que a gente está planejando levar o atendimento para lá. E essa programação, lógico, depende da conexão, da internet, um local que possa abrigar o posto de atendimento. Mas a intenção nossa é levar aonde realmente está precisando a ida da justiça eleitoral nesse município. Então, a intenção nossa, a gente até pontuou no trabalho inicial. O trabalho, quando a gente chega na zona, é pontuar esses locais onde realmente existe uma carência, existe uma pendência de eleitores que não fizeram a biometria. Nós pontuamos na Vila Forquilha, que por sinal já vai ter, é até bom a gente colocar, que já vai ter, já esse final de semana, vamos trabalhar lá sábado, domingo, segundo e terça na Vila Forquilha. Então, identificamos um quantitativo muito grande de eleitores que faltavam serem atendidos na modalidade biométrica. Mas também temos na Vila Água Branca, na Vila Socorro, na Vila do quilômetro 14, na Jamique, na Vila Nova, Vila Abreu, quilômetro 23, Maru, Paúba e Vila Ubim. Ou seja, pontuar, pontuamos, querer levar, queremos, só que existe também a questão estrutural lá. A intenção nossa é levar para esses locais. Se tiver conexão, com certeza a gente vai fazer esse meio de poder chegar, esse serviço, aos que têm dificuldade de chegar à Justiça Eleitoral. A gente identificou que atualmente a gente tem 54% apenas de eleitores que fizeram a biometria. Ou seja, para 100% ainda falta muita coisa. E a gente sabe também que muitas das pessoas já foram embora. Mas tem, existe um quantitativo muito grande de pessoas que não procuraram a Justiça Eleitoral para poder realizar esse cadastramento. Nós necessitamos, lógico, de um espaço onde a gente possa realizar o evento. Aqui em Quatro Bocas, nós vamos realizar na Escola Desembargador Wilson. O início está previsto para o dia 2 e vai até o dia 22 de novembro, um tempo grande. O papel da Justiça Eleitoral nós estamos fazendo, que é pontuando, tentando levar, com a parceria da Prefeitura Municipal, que é a nossa parceira nessa empreitada, vamos dizer assim. Existe um convênio firmado entre o TRE e a gestora municipal para que esse serviço chegue à comunidade. Não existe possibilidade de prorrogação. Todos os municípios onde nós estivemos, existe um prazo limite. Esse prazo, até onde eu sei, não foi prorrogado. A condição a gente está dando. Temos uma estrutura boa. Eu confesso que nós estamos preocupados porque o índice de procura está sendo baixo. Nós temos uma capacidade de produção, vamos dizer assim, no cartório eleitoral, de até 700, 800 pessoas num dia. E só estão chegando lá nós, 150, 200 pessoas. Então, a estrutura é grande. Ir ao eleitor, nós também estamos procurando ir. Agora, procurar tentar chegar o mais próximo possível desses 100%. Eu acho pouco provável. Geralmente, a gente chega, nosso objetivo, na verdade, é chegar a 80%. É um número bom para nós. Já temos 54, dá falta ainda uma quantidade e a gente vai correr atrás desse eleitorado. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a...